A vereadora da Câmara Municipal de Évora, Sara Dimas Fernandes, e o diretor da Segurança Social de Évora, José Domingos Ramalho, visitaram esta manhã o Centro de Acolhimento a Pessoas Sem Abrigo, que se encontra a funcionar no espaço do Monte Alentejano, no Rússio de São Brás, que as duas entidades patrocinam no âmbito da Unidade de Rede das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Évora, a Cruz Vermelha Portuguesa, Proteção Civil e Forças de Segurança. Trata-se de uma resposta prática e concreta às 15 pessoas monitorizadas e às cerca de 40 contabilizadas em situação de sem-abrigo no Conselho, no seguimento do aval dos médicos da saúde pública, oferecendo aos que assim desejarem mais dignidade à sua condição. Os sem-abrigo, quando uma pessoa diz insistentemente, fiquem em casa, fiquem em casa, imaginemos o que é que um sem-abrigo pode sentir, porque de facto nenhum teto tem. A nossa preocupação é de facto minimizar os efeitos que este vírus pode ter do ponto de vista social, já que do ponto de vista da saúde há outras entidades com essa competência. E por isso no âmbito da rede social e a Unidade de Rede para os Sem-Abrigo fez esta proposta que nós imediatamente acolhemos e estamos a tentar dar o mínimo das dignidades a estas pessoas que na sua vida já por si não a têm. Um trabalho em rede por parte de diversas entidades da cidade que tem permitido responder de forma concertada às necessidades das pessoas mais vulneráveis nesta situação de pandemia que vivemos. Uma iniciativa que insere-se no plano de contingência do Covid, mas já era um espaço que vínhamos pensando há algum tempo. Trata-se de colocar algum conforto, dignidade nas pessoas que estão na rua. Portanto, uma parceria muito sólida com o município, que cede as instalações e garante também aqui alguma logística. A Segurança Social vai coordenar este espaço, mas temos aqui um conjunto de entidades muito importantes que se conjugaram para dar esta resposta de inserção social. A Câmara Municipal de Évora desde a primeira hora reforçou no terreno o apoio aos cidadãos mais vulneráveis, nomeadamente aos idosos, aos sem abrigo e aos utentes do cartão social do munícipe, implementando medidas adicionais de apoio, proteção e segurança aos que não têm nenhuma rede de suporte. Muitos idosos viram-se de repente obrigados a ficar em casa, com medo e ao mesmo tempo sem aquele vizinho, aquela mercearia, aquele café, onde habitualmente ia recorrer quando necessitava de ajuda. Portanto, o que fizemos foi, telefonámos diretamente a todos os idosos que tinham o nosso cartão social do idoso. Desses telefonemas serviram, desde logo só, o conforto psicológico desses próprios idosos. Não digo que seja um apoio porque não foi feito por psicólogos, mas só o facto da Câmara Municipal telefonar diretamente, dizendo que temos conhecimento da sua situação, queremos saber do que é que necessitam, já de si foi um apoio que muito, temos recebido muitos agradecimentos nesse sentido. Depois, a questão prática de, por exemplo, ir ao supermercado, ir às farmácias, ir ao médico pedir uma receita, recolher uma receita, ou ainda os documentos para o próprio cartão social do munícipe, ou documentos que são necessários, as pessoas precisam de continuar a tratar, precisam de continuar a pagar as suas contas, etc. Évora, somos todos num trabalho conjunto que tem levado a ajuda e a esperança aos que mais precisam nesta situação de crise devido à pandemia da Covid-19.